Juliane é mãe do Luca de 6 anos. Ela conta que teve uma gestação tranquila e nem poderia imaginar que o menino nasceu com uma doença que altera o metabolismo. A mãe desconfiou que havia alguma coisa diferente depois de observar que Luca suava muito nos primeiros meses de vida, mesmo em dias mais frios. Ah, isso daí é verme, dá remédio de verme. Aí fui em vários especialistas, vários pediatras, até que um pediu uma sequência de exames e a sequência de exames do fígado deu tudo alterado, né? Luca ficou uma semana internado e passou por vários exames, inclusive pelo teste do pezinho ampliado, mas os médicos não descobriram o que ele tinha. Apareceu uma neurologista, né, no sétimo dia de internação dele e falou assim, olha, a gente já fez de tudo com o Luca aqui, né, e assim, o que eu sugiro pra vocês é fazer um teste genético, que chama o teste da bochechinha, porque tem algumas doenças que a gente só descobre através de teste genético. No teste da bochechinha, o diagnóstico, glicogenose tipo 3. A doença é causada pela falta de uma enzima no fígado, que faz a reserva de glicose no sangue, uma doença rara, genética, sem cura. Quando a gente fica muito tempo sem comer, faz muitas horas de jejum, a gente tolera, porque a gente tem uma reserva de glicose no nosso corpo. Quem tem glicogenose não tem essa reserva de glicose, porque ele não tem a enzima. E aí, quando ele almoça, faz uma refeição, passa uma hora, uma hora e pouquinho, já tá fazendo hipo, porque não tem a reserva de glicose, essa enzima, né, que faz a queda do açúcar, dos alimentos, tudo, né? Luca é uma criança como qualquer outra, mas com algumas restrições, principalmente na alimentação. Ele precisa, por exemplo, ingerir amido de milho para manter a glicose no sangue por mais tempo. Aí fica tudo certo. Juliane conta ainda que, sem o diagnóstico precoce da doença, o destino do filho poderia ser outro. Quando a criança faz muito a hipoglicemia, pode atingir a parte cerebral, né? Pode afetar o crescimento, o desenvolvimento motor, tudo. Então, assim, a importância do tratamento correto é a criança levar uma vida normal. Se eu não tivesse descoberto a glicose, eu talvez não estaria aqui hoje comigo. Quando falamos sobre doenças genéticas, logo aparece em outras duas palavras, congênita e hereditária. Preparamos uma arte para explicar a diferença entre elas. A doença congênita se manifesta na gestação ou no nascimento e pode ser identificada no teste da bochechinha. São alterações que surgem na formação do feto. Já a doença hereditária é causada por alterações no DNA, transmitidas de geração em geração. Toda doença hereditária é genética, mas nem toda genética é hereditária. As doenças genéticas são causadas por alterações no DNA. É o caso da acondroplasia, pessoas que nascem com nanismo, por exemplo. O médico geneticista dá outro exemplo. A síndrome de Down é uma condição sempre, 100% das vezes, genética. Não há como ter a síndrome de Down se não for por ter um cromossomo inteiro a mais. Mas em 99% das vezes, este cromossomo a mais, essa genética alterada, não veio da genética do pai nem da mãe. Então a gente diz que não são hereditárias, mas são genéticos. Independentemente da doença, o geneticista fala sobre a importância do diagnóstico precoce. Quanto mais cedo, melhor. Às vezes faz a diferença entre a vida e a morte. E às vezes faz a diferença entre ter uma qualidade de vida aceitável e uma qualidade de vida muito ruim. As doenças genéticas pegam as famílias de surpresa. Considerado um dos maiores especialistas em genética do país, o doutor Salmo fala sobre os avanços na medicina. Hoje, por exemplo, casais podem fazer o teste de compatibilidade genética e descobrir a probabilidade do filho nascer com alguma doença. Este teste, ele pode identificar isso antes do casal ter filhos. E não como acontece hoje no mundo inteiro, a identificação disto é através do nascimento e do diagnóstico de uma criança com essa doença. Aí vai se estudar, se faz o diagnóstico e aí pelo diagnóstico se sabe que isso veio de ambos os pais ou de um dos pais. E aí se dá a infeliz com alguma próxima gravidez. Pois bem, este teste, ele tem a capacidade de trazer esse alerta antes da gravidez e não depois da gravidez. Se Daniela soubesse o risco do filho nascer com uma doença rara ou tivesse o diagnóstico precoce, a história do Vitor Hugo poderia ser diferente. Estamos em Santa Maria, Distrito Federal. Daniela teve uma gestação tranquila e quando o Vitor nasceu fez o teste do pezinho. E para a família estava tudo bem, mas na verdade não. Daniela desconfiou que havia alguma coisa diferente com o Vitor depois de perceber um desvio no olhar dele, que poderia ser estrabismo. Levou o filho a um oftalmologista, que confirmou o distúrbio. Depois disso, ela percebeu que ele começou a sentir muita dificuldade para andar. Mas na verdade, esses eram os primeiros sintomas de uma doença rara que a família só descobriu três meses depois. Eu precisei levar ele até o hospital para poder saber o que estava acontecendo. E lá a gente começou uma investigação para saber o que era. Lá a médica pediu alguns exames e pediu uma ressonância magnética. E aí a gente foi encaminhado para o hospital de base na época. E lá no hospital de base a gente fez uma ressonância e tudo. O médico olhou o laudo e pediu para a gente voltar para o HMIB. Enquanto os médicos tentavam descobrir o diagnóstico, o Vitor precisou internar. O desespero da mãe é que a cada dia percebia uma piora. Ele parou de andar, parou de falar, ele ficou totalmente dependente. Ele regrediu tudo aquilo que ele tinha aprendido em até três anos, ele regrediu novamente. E aí nessa segunda internação, que foi feita uma coleta de exame para enviar para Porto Alegre, veio o diagnóstico que o Vitor estava com adrenoleucodistrofia. Popularmente chamada de ADL, é uma doença genética que afeta o funcionamento das glândulas adrenais e do cérebro, provocando danos no sistema nervoso. Foi desesperador na hora, né? Porque você não está esperando. A gente, de certa forma, idealiza um futuro para o filho, e aí de repente você se vê no meio de um turbilhão, sem saber o que fazer, de um diagnóstico que é tudo novo, tudo diferente, e você não saber como agir, como fazer, diante daquele diagnóstico. Daniela conta que a ADL poderia ter sido descoberta no teste da bochechinha, que identifica cerca de 340 doenças. O problema é que ele não é feito pelo SUS e, na rede particular, custa mais de mil reais. O cidadão tem direito, no final das contas, de lutar pela realização desse exame. Aí, obviamente, a gente vai ter que recorrer ao Poder Judiciário. Não vai ter outra saída, se não o Poder Judiciário. Então aí, obviamente, eu sei que nem todo cidadão consegue contratar um advogado. A gente tem essa realidade também. Aí é, na verdade, buscar, por exemplo, a Defensoria Pública, né, que presta auxílio para essas pessoas impossuficientes. Se ele tivesse, na época, feito esse teste do pezinho, tivesse detectado a doença e tivesse feito um transplante de medula, hoje em dia o Vitor não estaria acamado, não estaria dependente. Um amor profundo, sem medidas, difícil de explicar. O amor muda, aumenta. A gente não sabe até o dia que ele vai ficar comigo, né? Mas eu sei que o que eu puder fazer por ele, até o dia que ele estiver comigo, vai ser feito. No próximo bloco, vamos falar sobre condições genéticas e hereditárias. A repórter Renata Teodoro conheceu uma família que tem seis dedos em cada uma das mãos. A gente volta já. Eles são conhecidos como Six, seis em inglês, já que ao todo são 15 familiares que nasceram com seis dedos nas mãos e nos pés também. Só que essa família transformou o diferente em motivo de orgulho e diversão. Tratando os seis dedos como uma coisa bem natural. Como se... Em vez de ser uma anomalia, uma normalia. Por exemplo, no meu caso, chegava na escola, as meninas faziam fila para ver os seis dedos. Então, se eu não tivesse uma cabeça boa, eu ia ver isso de uma forma diferente, né? Mas foi bem natural. Eu levava na brincadeira, fazia fila mesmo, mostrava para todo mundo, né? Os seis dedos. Não tinha problema nenhum. Bem natural. Para entender melhor essa herança genética da família Six, eu conversei com este médico geneticista. Ele diz que a polidactilia, muitas vezes hereditária, é uma das condições mais frequentes na população. Acredita-se que uma em cada 300 pessoas nasça com alguma das inúmeras formas diferentes de polidactilia que pode ter. Uma pessoa pode ter, por exemplo, uma duplicação da ponta de um dedo. É um tipo de polidactilia. Outra pessoa pode ter seis dedos, sete dedos nas mãos e nos pés. Dados do Ministério da Saúde mostram que, de acordo com o Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos, o SINASC, entre janeiro de 2017 a dezembro de 2021, foram registrados 17.233 casos de polidactilia. É uma mutação genética, mutação onde o gen nosso é recessivo, tá? Para você ter seis dedos, tem que juntar um recessivo com um recessivo. Se tiver um A com um A, não vai ter seis dedos. No caso da família Six, o sexto dedo funciona perfeitamente, do mesmo jeito que o restante de todos os outros. Só as mulheres tiram o sexto dedo dos pés por causa de sandalinha de dedo, para não ficar aquela coisa, né? Porque como o dedinho fica no centro, né? Aí no meio, aí atrapalha um pouquinho. E ele é menor. Ele não é do tamanho dos outros, ele é um pouquinho menor. E olha só que interessante. Em 2016, Silvia e o filho, que não pôde estar presente no dia da gravação, foram convidados para ir à Alemanha para participarem de um estudo. Ele ia ver como é que funciona o nosso cérebro, tá? Para fazer movimentar esse sexto dedo. E no caso, qual o local do cérebro que faz movimentar o sexto dedo? Então, aí, eles poderiam construir membros, né? Para próteses, né? E fazer com que o cérebro mesmo movimentasse as próteses, entendeu? Bem bacana. Essa história dos seis dedos começou com a dona Neuza, avó da Silvia e da Silvana. Ela teve seis filhos e apenas três herdaram os seis dedos. Entre eles, o Silva, pai delas, que tinha tanto orgulho desses dedos, que fazia questão de carregar essa marca com ele, estampada até mesmo em livro que ele escreveu. O advogado, músico e pai de cinco filhos, sendo quatro com seis dedos, deixou muitos ensinamentos para essa família. Ser diferente não é uma coisa ruim, é uma coisa muito boa. Então, às vezes, a pessoa tem um negocinho à toa e já está se escondendo, se desmerecendo e não. Então, é isso que a gente quer mostrar para as pessoas. A gente quer mostrar que você vive bem com qualquer diferença. Que família! Vendo os álbuns de recordação, fica fácil perceber que eles realmente são diferentes. É uma alegria fora do comum. E tudo é motivo de festa e comemoração. Herança que também foi deixada pelo pai. Ele foi um dos fundadores do Clube do Choro. Então, ele tinha uma... É artista, né? Sabe como é que é. Então, a vida dele, além do futuro, tratava a gente muito... Era muito festeiro. Na nossa casa, no aniversário dele, tinha a micaré vovô, né? Que era a micaré do Cix. Aí eram quatro dias de festas. Bom, você aí de casa também deve ter percebido que os seis dedos para essa família nunca foi um embaraço. Muito pelo contrário. Por aqui, quando alguém engravida, rola torcida organizada pelo EXA. Meu marido mesmo, que tem cinco, né? Ele ficou doido. Eu fiz não sei quantas ecografias, porque minha filha estava com a mãozinha fechada. Não dava para ver, né? E ele fez eu fazer umas seis, sete, até mostrar que ela estava com seis dedinhos. Não era nem o sexo, né? Era mais as mãozinhas. Minha mãe, eu acho que foi a mais importante nessa trajetória, porque ela, como tinha cinco dedos, casou com um homem de seis dedos, né? E teve filhos com seis dedos e criou ele sem nenhum preconceito. Então, eu acho que ela... vou tirar o chapéu para ela. Eu sou uma pessoa muito feliz com os meus seis dedos. Com meus vinte e quatro dedos, né? Ou vinte e três... é, vinte e dois, né? Dedo. Gente, essa família é sensacional. Fala sério. Quantos ensinamentos. E que prazer imenso poder contar essa história. Silvia e Silvana, vocês são demais. Música Outra alteração genética, também de caráter recessivo, é o albinismo. De acordo com o Ministério da Saúde, atualmente, cerca de 21 mil brasileiros apresentam essa condição rara, caracterizada pela redução ou ausência de melanina, proteína responsável por colorir a pele, os olhos e os cabelos. Doutor Salmo afirma que a alteração genética que leva ao albinismo é passada de geração em geração em quase todos os casos. Mas, ainda assim, é possível apresentar a condição, independentemente de os pais serem albinos ou não. Bom, mas como assim? Os pais não são albinos. Nem os tios não são albinos. Nem os avós não são albinos. Então, como você está me dizendo que passa de geração em geração? É justamente aquela situação hereditária que eu falei, onde os pais têm uma cópia alterada e uma normal, ambos os pais. Foi o que aconteceu com a Mayara, estudante de psicologia e atriz. Na família, não há nenhum outro caso de albinismo. Ela foi a primeira a apresentar a condição autossômica recessiva. O diagnóstico veio quando tinha três meses de vida. O obstetra já identificou inicialmente que poderia existir um albinismo, existir uma questão. E depois, posteriormente, o meu pediatra, logo nas primeiras consultas, já encaminhou os meus pais para o oftalmologista, que seria o responsável por fazer esse diagnóstico. Pela falta de melanina, os albinos são altamente mais suscetíveis aos efeitos nocivos da radiação ultravioleta. E por isso, o cuidado tem que ser redobrado. A questão da proteção da pele, muitas vezes até os dermatologistas pensam em proteções para além do protetor solar. Que a gente tem que passar aí duas, três, dependendo da exposição, mais vezes ao dia. Eu morando em Brasília, eu tenho o privilégio de ser uma cidade que tem uma exposição ao sol, que não me exige ter que passar 50 vezes protetor por dia. Mas um albino, por exemplo, que mora no Rio de Janeiro ou no Nordeste, vai ter essa questão aí. Só que tom de pele nunca foi problema. Mayara conta que acabou sofrendo preconceito por conta de outra característica do albinismo, que é a baixa visão e a sensibilidade à luz. Nada que o tempo também não desse jeito. Principalmente nessa fase do início da adolescência, depois as pessoas amadurecem e também vai criando aquela convivência naquele espaço e as pessoas vão entendendo e respeitando cada vez mais essas diferenças. E é com essa mensagem de respeito ao próximo que a gente encerra esse bloco. Mas calma, fica aí mais um pouquinho, porque eu ainda vou mostrar que o dom para a música e para as artes em geral também pode estar no nosso sangue. Sabia disso? Te conto melhor essa história já já. Quando alguém está perdido... Tentava uma vida Uma família unida e consolidada pela arte. Um histórico familiar de artistas, músicos e instrumentistas. Janete é cantora lírica, popular, dá aulas de canto e carrega no sangue a base genética do dom musical. A minha mãe, ela é aquele famoso ouvido absoluto. Minha mãe nasceu com ouvido absoluto e minha mãe toca qualquer instrumento, desde pequena. Ela tocou violino, desde pequena piano e depois conheceu meu pai. Meu pai também era músico amador, tocava piano, cantava. Então desde pequena a gente frequentou serestas, serenatas, festas. Sabe aquela história de veia artística? Pois é, aqui nessa família o talento para a arte passou de geração para geração. E a Janete sempre incentivou as filhas, levando as meninas para corais infantis, colônia de férias, de teatro, aulas de balé, de canto, de piano. E aí não demorou muito para que a Sofia e a Bruna seguissem pelo mesmo caminho. Eu acho que está no sangue mesmo. Eu sou, esse lance de realmente levar um legado. Eu gosto muito dessa palavra, legado. Essa veia artística musical da nossa família sempre esteve presente, mas eu não achava que eu era boa o suficiente. Quando eu comecei a me entender, me descobrir, eu vi que, cara, não tinha como eu ir para outro lugar se não a música. É claro que o ambiente influenciou muito, mas tem também a coisa dentro de mim, sabe? Porque senão eu não teria escolhido essa profissão. Porque a profissão do artista é muito difícil mesmo. É muito trabalho, muita instabilidade, muito estudo. A gente é posto à prova o tempo inteiro, né? Uma coisa é fato. Seja pelo ambiente em que cresceram, seja pelos dons que herdaram, ou pela mistura das duas coisas juntas, por aqui não falta talento. Cada um ao seu próprio estilo. Sofia seguiu na música clássica. Bruna preferiu o canto popular. Eu escolhi ter uma banda, escolhi ir para o rock, porque minha mãe sempre me deu essa influência também dentro de casa, ela já tocou em projetos mais pesados. Meu pai tinha uma banda de rock progressivo chamado Tela. Então, eu acho que eu me encontrei, em meio do leque de opções que a música pode dar, eu me encontrei nesse lance mais alternativo, menos técnico, mais visceral mesmo. Dom, talento ou aptidão para executar determinada tarefa são características genéticas fatoriais, ou seja, dependem de fatores genéticos e não genéticos também. Saber como essas características são repassadas aos descendentes já é algo que a ciência estuda há bastante tempo. A metodologia mais comum para entender as bases genéticas envolvidas nesse tipo de característica, nas aptidões e nos talentos, são estudos com gêmeos. Então, você precisa ter uma grande quantidade de gêmeos envolvidos no estudo, de modo que a partir dali você consegue ver se existe uma correlação entre a quantidade de gêmeos que têm a mesma aptidão, têm o mesmo talento, em comparação a parentes que não são gêmeos. Com o que se sabe até aqui, já dá para garantir que é possível herdar certos dons dos nossos antepassados. Sabe aquela frase, filho de peixe, peixinho é? Tem um grau de verdade nisso. Algumas das nossas habilidades, elas são inatas. Por exemplo, tem pessoas que nascem mais musicais, tem pessoas que nascem mais lógico-matemáticas, tem pessoas que nascem mais corporais, tem pessoas que nascem com uma melhor percepção viso-espacial. É claro que todas são habilidades que podem ser treinadas, mas se você não nasce com essa genética, por mais que você treine, talvez você nunca se torne um as daquela função. Isso significa que não adianta apenas herdar determinado dom. É preciso treinar diferentes habilidades ao longo da vida. Por isso, quanto mais uma criança é estimulada, mais chances ela tem de se tornar um adulto que realmente gosta do que faz. Todas as habilidades têm que ser treinadas e estimuladas desde pequenininho, especialmente a criatividade, a resolução de problemas, a interpretação musical, a capacidade corporal. É importante que a criança seja exposta a tudo isso. Não adianta você ter uma predisposição genética, por exemplo, a tocar violino, se você nunca vai ter contato com o instrumento, você nunca vai estudar música, certo? Então, a composição genética, ela lhe dá uma predisposição, vamos dizer assim, entre aspas, uma vantagem natural que você tenha para executar uma determinada habilidade, porém ela não garante que você vai executá-la com maestria. Então, para você atingir graus de perfeição nessa execução, você também precisa ter disposição a essa aptidão. Disposição que a Janete descobriu quando era bem pequena. Ah, menina, eu era desse tamaninho, desse tamaninho, e eu botava um LP do meu pai, meu pai tinha uns LPs de música clássica, né? E eu botava, e eu dançava na sala, e dançava, e cantava, e no banho também eu cantava, e eu ouvia minha voz no banheiro e achava aquilo maravilhoso. Isso já era, ó... Hoje, por experiência própria, é a prova de tudo que a ciência até agora tem descoberto. Acredito que essa junção da genética do meu pai com a minha mãe, que meu pai era muito musical, apesar de nunca ter sido músico profissional, ele tocava piano por horas, então... E cantava, compunha, desde novinho ele já compunha, então eu acho que ele tem essa questão genética, mas eu já vi na minha vida profissional, como cantora e professora, muitos artistas maravilhosos que vêm de famílias que não têm influência nenhuma musical. E vice-versa, eu já vi famílias extremamente musicais que os filhos não seguiram a profissão dos pais. Então essa questão genética, eu acho que ela influencia sim, mas ela não é determinante. Música E aí, já pensou sobre os dons que você pode ter herdado dos seus familiares? Bom, é com essa pulga atrás da orelha que eu me despeço. E assim, a gente termina o Repórter Justiça dessa semana. Você já segue a gente lá no Instagram? Então anota aí, arroba rádio e TV Justiça. No YouTube, o canal é o mesmo. Se quiser entrar em contato com nossa produção, o e-mail é o repórterjustiça.justiça.br Até mais! Música Música